Ao meu grande amigo Américo Baleia e também os fins lucrativos desta festa também revertem a favor de uma instituição que realmente nunca é demais nós ajudarmos, a APERCIMI. Esta instituição desenvolve realmente um trabalho muito bom aqui na área do Conselho de Mafra e nunca é demais ajudarmos estas instituições. Portanto, é com dupla satisfação que aqui estou, pois assim não só homenageio o meu amigo e camarada Américo Baleia como também participo com o meu trabalho para que a APERCIMI saia hoje daqui com uma verba que certamente lhe vai ajudar nos seus custos, na sua atividade. Obrigado a vocês também por terem vindo, porque realmente sem o público as festas não se fazem. Muito obrigado. E então vou começar por tocar um bolero de minha autoria ao qual ainda não pus título. Qualquer dia quando sair uma nova cassete certamente será posto um título neste bolero que eu vou tocar agora já de seguida. Obrigado. 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 Muito parabéns a eles que estão com essa ideia ainda bem. De forma que eu o homenageando esta terra eu fiz um corridinho que pus o título Corridinho do Sobreiro. Vamos ouvir então 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 Vamos ouvir aí Vamos ouvir aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá